Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de terça, de 25 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de terça-feira, 25 de julho de 2023. Aldo busca Vicky em sua casa, e os dois saem juntos. Aldo paquera Vicky, e ela o beija já em seu apartamento. Clara rasga seu vestido, e diz à mãe, que não serviu de nada o que ela fez. Clara diz que Luciana é uma desgraçada, e que o aleijado do Patrício, poderia ter ficado com ela. A galinha promete à perua, que vai se vingar de Rodrigo, e da doméstica. Aldo e Vivian se divertem na boate o inferno. Luciana diz a Matilde, que vai ir embora da mansão torrelando, pois não suporta ver Rodrigo, e saber que ele nunca será assim. Matilde diz que sente muito, e vai sentir saudades dela. As duas se abraçam. Brígida envenena ainda mais, a alma de Rosa Helena, e diz que já viu Luciana paquerando Rodrigo. Indignada, Rosa Helena vai ao quarto de Luciana e começa a humilhar a moça. Ela ordena que Luciana pegue suas coisas, e se mande de sua casa. Matilde chega ali. Luciana diz a Rosa Helena, que estava arrumando suas coisas, para ir embora no dia seguinte. Rosa Helena diz que ela vai ir naquele mesmo momento. A chama de abusada, e que é uma dissimulada. Matilde implora que apareceu até a compaixão, pois já é muito tarde da noite para Luciana sair pelas ruas. Helena tem um surto, joga as coisas de Luciana no chão, e ordena que ela saia para sempre de sua propriedade. Enquanto isso, Rodrigo não para de pensar em Luciana e relembra, quando confessou seu amor por ela. Brígida joga as roupas de Luciana no chão por ordem de sua patroa. Matilde tenta defender Luciana. Ela diz a Luciana, que jamais quer ver ela novamente em sua casa, e é insultada enquanto Luciana, tira suas coisas do quarto. Bruxa Brígida chuta, e se diverte pela humilhação. Matilde diz a Roselena, que ela não sabe, o que acaba de fazer, e que mais tarde vai se arrepender por isso. Paz encontra em uma caixa de Galdino, uma cópia das escrituras de sua casa. Depois de ter cometido tantas maldades, a hipócrita da Fabrícia reza a Deus, para que tenha misericórdia de sua família. Gente, essa mulher é um demônio disfarçado de anjo. Valei-me, minha Nossa Senhora. Maximino descobre que Roselena demitiu Luciana e desaprova a atitude grotesca da esposa. Ele diz que Roselena está maluca, pois sequer pensou no bem-estar de Patrício. Luciana vai embora da mansão torrelando e Brígida, proíbe a entrada de Luciana novamente na casa. Luciana caminha pelas ruas desertas e frias pela madrugada. Por Rodrigo tê-la abandonado, Genário, motorista da mansão Torres Landa, sai escondido e dá uma carona para Luciana, para que ela não fique nas ruas pela madrugada. Luciano agradece pela generosidade. Aldo e Vivian se divertem na boate o inferno. Luciana chega ao cortiço, mas ninguém está em casa, então ela acaba ficando na frente da casa esperando Violeta chegar. Estela vê Luciana e pede, que ela entre em sua casa. Roselena conta a Constanza que demitiu Luciana. Luciana conta a Estela, que Roselena expulsou de sua casa, mas que ela já queria ir embora mesmo. Ela conta que Clara, noiva de Rodrigo, tinha ciúmes dele quando se aproximava dela. Constanza fica indignada ao saber, que Roselena expulsou Luciana naquele horário, e a deixou na rua. Roselena diz que Luciana é uma sem-vergonha, e que se seu filho não se casou, foi por sua culpa. Constanza enfrenta a irmã, e diz que ela sempre tem, que jogar as culpas em outras pessoas, mas que não assume os próprios erros. Ela diz que com aquelas atitudes não é uma padre, não há igreja e não há sacerdote, que a absorva de tantos pecados. Luciana diz a Estela, que vai procurar outro emprego. Ela disse à senhora, que seu amor com Rodrigo é proibido, já que os pais dele jamais, a permitiriam uma relação entre eles. Clara liga para Rodrigo e pergunta, porque ele abandonou, e a humilhou tão duramente, como fez. Rodrigo diz que está se sentindo muito mal, mas que tentou falar com ela antes, mas que não deixou. Uma saída chorando, ela diz que naquela hora deveriam estar fazendo amor, e não lamentando pela péssima atitude dele. Aldo encontra Lourenço na boate, e os dois se cumprimentam. Maciel e Violeta estão cada dia mais próximos, e ele confessa que está apaixonado por ela. Maximino manda uma mensagem para Vicky e pergunta se ela já dormiu. Aldo invade o escritório da boate, o inferno, e observa as imagens da câmera de segurança. Rodrigo diz a Clara, que ela é uma mulher excepcional, porém já tinha advertido que não queria, se casar tão rápido. Clara disse que o compreende, mas que não perdoa pela humilhação que ela fez passar. Ela confronta e pergunta se ele deixou por Luciana. Vicky e Maximino se falam por telefone, e ela mente para ele dizendo, que está em um evento de moda chamado. Maximino fica furioso, já que sabe que o inferno é uma boate. Clara diz a Rodrigo, que não pode aceitar, que ele tenha trocado por alguém como Luciana. Rodrigo fica calado. Clara diz que os dois têm muitos assuntos para resolver, mas que nada voltará a ser como antes. Aldo encontra Lauro em seu escritório, mas Aldo se escondeu. Lauro liga para seu chefe, dono da boate, e comenta que um Torres Landa foi à boate. Lauro diz a Ivan, que o chefe está muito irritado pelas vendas terem caído consideravelmente. Maximino descobre que Roselena demitiu Luciana e desaprova a atitude grotesca da esposa. Ele diz que Roselena está maluca, pois sequer pensou no bem-estar de Patrício. Luciana vai embora da mansão torrelando, e Brígida proíba a entrada de Luciana novamente na casa. Luciana caminha pelas ruas desertas e frias pela madrugada. Por Rodrigo tê-la abandonado, Genário, motorista da mansão Torres Landa, sai escondido e dá uma carona para Luciana, para que ela não fique nas ruas pela madrugada. Luciano agradece pela generosidade. Aldo e Vivian se divertem na boate o inferno. Luciana chega ao cortiço, mas ninguém está em casa, então ela acaba ficando na frente da casa esperando Violeta chegar. Estela vê Luciana e pede, que ela entre em sua casa. Roselena conta a Constanza que demitiu Luciana. Luciana conta a Estela, que Roselena expulsou de sua casa, mas que ela já queria ir embora mesmo. Ela conta que Clara, noiva de Rodrigo, tinha ciúmes dele quando se aproximava dela. Constanza fica indignada ao saber, que Roselena expulsou Luciana naquele horário, e a deixou na rua. Roselena disse que Luciana é uma sem-vergonha, e que se seu filho não se casou, foi por sua culpa. Constanza enfrenta a irmã, e diz que ela sempre tem, que jogar as culpas em outras pessoas, mas que não assume os próprios erros. Ela diz que com aquelas atitudes não é uma padre, não há igreja e não há sacerdote, que a absorva de tantos pecados. Luciana diz a Estela, que vai procurar outro emprego. Ela disse à senhora, que seu amor com Rodrigo é proibido, já que os pais dele jamais, a permitiram uma relação entre eles. Clara liga para Rodrigo e pergunta, porque ele abandonou, e a humilhou tão duramente, como fez. Rodrigo diz que está se sentindo muito mal, mas que tentou falar com ela antes, mas que não deixou. Uma saída chorando, ela diz que naquela hora deveriam estar fazendo amor, e não lamentando pela péssima atitude dele. Aldo encontra Lourenço na boate, e os dois se cumprimentam. Maciel e Violeta estão cada dia mais próximos, e ele confessa que está apaixonado por ela. Maximino manda uma mensagem para Vicky e pergunta se ela já dormiu. Aldo invade o escritório da boate, o inferno, e observa as imagens da câmera de segurança. Rodrigo diz a Clara, que ela é uma mulher excepcional, porém já tinha advertido que não queria, se casar tão rápido. Clara disse que o compreende, mas que não perdoa pela humilhação que ela fez passar. Ela confronta e pergunta se ele deixou por Luciano. Vicky e Maximino se falam por telefone, e ela mente para ele dizendo, que está em um evento de moda chamado. Maximino fica furioso, já que sabe que o inferno é uma boate. Clara diz a Rodrigo, que não pode aceitar, que ele tenha trocado por alguém como Luciana. Rodrigo fica calado. Clara diz que os dois tem muitos assuntos para resolver, mas que nada voltará a ser como antes. Lastra chega em seu escritório, mas Aldo se escondeu. Lastra liga para seu chefe, dono da boate, e comenta que um Torres Landa foi à boate. Lastra diz a Ivan, que o chefe está muito irritado pelas vendas terem caído consideravelmente. Maximino acompanha Violeta até sua casa, e ela agradece pelo apoio. Os dois se beijam pela primeira vez. No dia seguinte, Roselena ordena a Matilde e Brígida, que não digam nada a ninguém sobre a demissão de Luciana, pois ela mesma fará isso. Oscar diz a Maximino, que descobriu que tem um infiltrado por parte de Cláudio Linhares, mas que não faz ideia de quem pode ser. Menino fica tenso. Rodrigo visita Patrício e Roselena, e diz que vai ir para Miami. Roselena diz ao filho, que para ele é mais cômodo desaparecer. Rodrigo se despede do irmão, e da mãe para poder viajar. Rodrigo também se despede de Jana. Ele pede à irmã, que quando ela ver Luciana, avise que ele saiu de viagem, mas que quando voltar irão conversar. Jana descobre que Rodrigo está apaixonado por Luciana. Luciana chega na casa de Violeta, e se surpreende ao ver Arite, que viajou para a capital. Os dois e abraçam.